Saúde, me dá muito aí Ser pro-éi, meu amor hy acentuou Seu grau, cê Deixa pra perceber Essa palha que vai ar Vem pra ver Querem、 berievo Graçando-o Qu抽prpr Chegou Pega pra me arragar inhalaio Pega, roなるほど Diaca, mas vici Se você quiser gostar da boca, vai ter o que me enxergar Se você quiser gostar da boca, vai ter o que me enxergar Se você quiser gostar da boca, vai ter o que me enxergar